Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro 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 mais Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar do mar Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que gulir sem essa decepção Eu vou ter que dar um jeito com o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser isso meu coração Namorando não, namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando não, namorando não Te ter amado muito, você é um amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser isso meu coração Namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando não, namorando não Namorando não, namorando não E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Se gostei da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Se gostei da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E calma, deixa eu respirar um pouco E calma, deixa eu respirar um pouco Ainda não é a tela do meu celular E calma, deixa eu respirar um pouco E calma, deixa eu respirar um pouco E calma, deixa eu respirar um pouco Era melhor que eu fosse um pouco Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo E haja creptonita Pra beber nessa vida Ser o bolsinho da história Fonde tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Ser o bolsinho da história forte em tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Você é o herói, de aguentar o tranque não ficar dó dói Costa foto beijando já tá na vontade Pisar ninguém já tá fugido aí essa cantagem E haja kriptonita pra beber nessa vida Ser o bolsinho da história forte em tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo E haja kriptonita pra beber nessa vida Ser o bolsinho da história forte em tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Ser o bolsinho da história forte em tudo Era melhor que eu fosse um vilão vagabundo Ser o bolsinho da história forte em tudo Ser o bolsinho da história forte em tudo Ser o bolsinho da história forte em tudo Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, vem escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um ano igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, vem escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um ano igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Porque eu prometi que não ia fugir, não ia te deixar E nunca ia fazer teu olho chorar Eu tô, um pouco de falha do meu karatê Com a imaturidade da minha sorte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei Pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Será que eu perdi atrás com todo mundo? Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra uma alma de ser Eu tô, um pouco de falha do meu karatê Com a imaturidade da minha sorte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei Pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo? Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra uma traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra uma traumatizei O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Te estude em Guarapita Até que vem de longe Senti que nós combina Muito linda, até na sorte Os paparazzi tia Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor Quem diria que o Davi sim Uma hora ia falar de amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Digo, me ver vacilando Com minha mulher Vários caras sem te ver Já querem meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Vou perceber você dormindo Você deitada do meu lado Amor, sonhar comigo Faz que amigos, namorado E breve seu marido E quem sabe o dia vai ser A mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela já deixei Vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vice Sou um homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adilito, não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adilito, não vou negar E se não me lembra E se não me lembra E se não me lembra Corre 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 Teoricamente ele tá fazendo bem pra você Mas vou bater a real O que tá bom vai acabar fazendo mal Você julgou tantos meus defeitos Foi atrás de um cara perfeito E ele tá perfeitamente te iludindo No lugar que eu fui te esquecer E ele te traindo Foi esse o cara por quem você me trocou Foi esse o fulaninho que jurou amor Defeito por defeito cê escolheu o pior Quis escolher demais vai acabar ficando só Foi esse o cara por quem você me trocou Foi esse o fulaninho que jurou amor Defeito por defeito cê escolheu o pior Quis escolher demais vai acabar ficando só Você julgou tantos meus defeitos Foi atrás de um cara perfeito E ele tá perfeitamente te iludindo No lugar que eu fui te esquecer E ele te traindo Foi esse o cara por quem você me trocou Foi esse o fulaninho que jurou amor Defeito por defeito cê escolheu o pior Quis escolher demais vai acabar ficando só Foi esse o cara por quem você me trocou Foi esse o fulaninho que jurou amor Defeito por defeito cê escolheu o pior Quis escolher demais vai acabar ficando só Defeito por defeito cê escolheu o pior Quis escolher demais vai acabar ficando só Isso é da Vila Irmã Sabe quando a gente terminar o relacionamento E sentir o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas ainda mata minha saudade Eu tento mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oh, Ibalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu chamo o rei batons pela cidade Mas ainda mata minha saudade Eu tento mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oh, Ibalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Isso é Davi Lima Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Uma pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum em completo Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? É saudade É saudade que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, da pena do fim Agora o nosso quadro, caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Uma filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sinto a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonte E você navete A sua camisa e jeans A minha caminhonete Os meus amigos pergunto O que fiz, o que levou? Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia dizer não, mas eu fui Agora o nosso quadro, caçando na igreja Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sinto a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sinto a vida inteira Isso é Dove Lima O repertório que maltrata, bebê Cê tá Dove Lima Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô comendo mais, sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar? Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô comendo mais, sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou o amor em mim Isso é Davi Lima Quando tinha amor Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante a sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro, esse é o pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem meu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Que a dor desse amor O repertório que maltrata Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante Só por um instante a sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro, esse é o pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem meu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Devolva meu ar A dor desse amor Feche os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Sinto falta de você Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Vem me tirar da solidão Faz ser feliz Faz ser feliz Demais Demais Parecia até que nada aconteceu Direito de quem está feliz Direito de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você A noite cai O frio desce Mas aqui dentro O pé domina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva atrás O medo é a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo clima dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No tono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No tono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não tem jeito Não É imortal Não É imortal É imortal Davi Lima Davi Lima Davi Lima Davi Lima O repertório que maltrata Deixa eu mudar Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer vir melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer vir melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece num jeito de agir O teu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais me ver pensando E quando a gente vai se ver de novo Pra eu te ver de volta Na minha cama De calcinha com minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com o dia só de chuva Bebe o uísque Fuma o caldo Rebolando na piscina Nossa onda não acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu Como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer vir melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer vir melhor do que seu ex um dia te fez Minha pequena deusa africana Adoro essa vibe espontânea Fazendo um dopless na cama Eres sua amiga Maruã Então vem comigo hoje Vamos mudar a história hoje Nós vamos ser mais do que o simples amor de fim de noite Fim de noite Vamos mudar tudo hoje Vamos ser bem mais do que o simples amor de fim de noite Fim de noite Vamos mudar isso hoje Vamos ser bem mais do que o simples amor de fim de noite Fim de noite Vamos mudar o que o simples amor de fim de noite Fim de noite Vamos ser mais do que o simples amor de fim de noite Fim de noite Nós vamos ser mais do que o simples amor Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu rei um dia te fez Mas tá você dormindo comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu rei um dia te fez E enchei da Vilima